Vamos precisar aqui, dois ovos, cebola, um pouquinho de farinha de trigo, um pouco de sal, um pouquinho de sal, sal e margarina, né? Então, vamos colocar uma colher de margarina na panela, vamos misturar o ovo aqui primeiro, né? Você destruiu o meu ovo! Será? Primeiro, vamos quebrar todos, vamos... Vamos fazer o de... Delexi quebrar todos, né? Eita, parece que foi junto... mas aqui não vai ter só tirar essa casca aqui pronto vamos embora então você destruiu o meu ovo errou mexendo aqui e aí eu vou pôr um pouquinho de sal né é só um pouco a mão ninho que eu tô difícil de pegar difícil acesso o sal porque eu vou pôr um pouquinho de sal não vou passar o tempero assim no tempero não só as cebolas aí frio de trigo né então eu vou ligar o óleo aqui né errou derretido já aqui nós vamos colocar agora farinha de trigo aqui nós vamos colocar agora farinha de trigo aqui nós vamos colocar aqui uma farinha de trigo aqui nós vamos colocar uma isena alguma coisa assim que dê uma solidez aqui nós vamos colocar só um almojete mais assim assim aqui nós vamos colocar aquele almojete assim com o gordo frio aí e aqui é porque nós mexemos com essa pequena soquinha aqui ó vamos colocar o cebola acertou aqui ó aqui ó aqui ó as Você é louco cachoeira? A cebola meia queimada é incrível, você colocou em torradinho, mas aí você faz, deixa fritar o tamanho da cebola, vai ver que ficou certinho, né, vou cortar aqui e você vê que não tem marmelada aqui, ó, vou preparar mais isso aí, tá, fiz aí só pra... Uma letra, ó de ovo, ó de ovo, ó de ovo, tem? Reprovado! Dá pra umas quatro pessoas nessa escola, tá aqui, ó, e é muito bom, né, é uma mistura, né, almoçando, e fazer o que tem dívida, e coisas da ética, né. Então, é um omelete molho aberto, tá pronto. E depois a cebola douradinho, mas se você quiser, você pode deixar a cebola menos queimada. E depois a cebola menos queimada, você pode deixar a cebola menos queimada, você pode deixar a cebola menos queimada.